Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você vai definir o tamanho da sua kitnet. Qual é o tamanho ideal para você construir sua kitnet? Quantos metros quadrados ela deve ter? Eu vou te explicar como que você vai definir isso, tá bom? Meu nome é Bruna, eu sou arquiteta de escritório Projeto Ideal.online e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e dê um like no vídeo para ajudar a divulgar mais esse vídeo para todos no YouTube, tá bom? Agora vem comigo que eu vou te explicar como você vai definir a metragem quadrada da sua kitnet. Para definirmos o tamanho ideal das kitnets, a gente deve levar em consideração alguns fatores. O primeiro fator que a gente deve pensar é o custo. Quanto maior a kitnet, maior será o custo dela, maior será o valor de aluguel dela, então ela será mais cara e enquanto uma kitnet menor, mais compacta, ela é mais acessível. Tanto para você construir, quanto para você alugar, o valor dela de aluguel vai ser mais barato. Então é importante a gente considerar o orçamento disponível e para depois escolher o tamanho do aluguel. Então o custo é o primeiro que você deve pensar e saber quanto cada uma vai te custar para você ver as possibilidades de você construir. Outro fator importante é você considerar o conforto. Uma kitnet maior, mais espaçosa, ela vai ser mais confortável, vai caber mais coisas, vai ter mais citações de trabalho, vai ter mais apoio, armário. Então é bom sempre a gente considerar que uma kitnet maior, ela é mais confortável e ela vai atender mais públicos, né? Então é bom sempre a gente pensar também no conforto de quem vai morar. Outro fator importante que você deve considerar é o valor, se você for revender, o valor que vai custar essa kitnet. Então quanto maior a metragem quadrada, mais cara ela vai ser. Se você pensa em vender, seria bom você fazer um estudo de mercado e ver o valor que ela vai valer depois que estiver construída e considerar que quanto maior, mais cara e talvez pode ser até mais difícil de você conseguir vender. Então pense primeiro no seu propósito e depois você comece a pensar no tamanho que você vai construir suas kitnets. Pode deixar que no final vão ter várias opções de tamanhos, de modelos de kitnet para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui opções pequenas, grandes para vocês avaliarem. Mas antes eu vou explicar tudo o que vocês devem pensar para depois eu conseguir te ajudar a escolher uma planta baixa ideal, tá bom? Bom, vamos lá agora a mais alguns fatores que você deve considerar. Outro fator importante que você deve analisar é a cultura local. Cada cidade, cada estado possui um aspecto cultural que deve ser levado em conta. Então vamos analisar kitnets pelo mundo. No Japão as kitnets são bem pequenas, normalmente elas têm menos de 20 metros quadrados. É a cultura de lá viver em locais pequenos, já que a população lá é muito grande. Já nos Estados Unidos, em Nova York, em Londres, na Inglaterra, lá a cultura deles já é de ter espaços amplos. As casas lá, os apartamentos lá, não tem espaços muito apertados, são todos bem amplos. Podem ter menos cômodos, porém bem amplos. Então lá você acha kitnets de 50 metros quadrados. Já em países como Austrália e Alemanha, as kitnets são maiores ainda, 70 metros quadrados. Então cada região possui uma cultura que a gente deve levar em consideração. Aqui no Brasil, a gente tem que pensar em cada região. Uma região de praia tem uma cultura, uma região de montanha tem outra cultura. Tem lugares que eles preferem ter quintal ao invés de área interna. Tem lugares que eles preferem não abrem mão de ter uma área de serviço. Tem lugares que não abrem mão de ter uma varanda. Então a gente deve levar em consideração, analisar como que é o estilo de vida de cada região no Brasil. Então como o Brasil é um país muito grande e a gente possui regiões frias, quentes, litorâneas ou de mata, enfim. A gente tem que levar em consideração como cada pessoa vive nessa na sua região. E a partir daí, tentar definir o tamanho que poderá se adequar na sua região. Então, lembre que no final vão ter várias opções de planta baixas com tamanhos diferentes pra vocês, tá? Então, o que nós temos que resumir aqui que a gente tem que analisar? A gente tem que definir os prós e contras. Por exemplo, uma kitnet maior, ela vai ser mais confortável, vai atender talvez a um público maior. Porém, ela vai ser mais cara, né? Vai te custar mais. Por outro lado, uma kitnet mais compacta, ela pode ser mais econômica, mais fácil de manter, mais fácil de alugar, porque você vai poder cobrar um valor menor no aluguel. Então, você tem que pensar nos prós e contras de cada fator, de todos esses que eu falei, e principalmente levar em consideração a sua região, a demanda, e aí a gente consegue definir o tamanho ideal de kitnets. Eu vou te dar uma dica. Faça uma lista do que você acha que deve ter na sua kitnet. Ah, eu prefiro que tenha uma cama de casal com espaço em volta, eu prefiro que tenha uma área de serviço, eu prefiro que tenha uma varanda, eu prefiro que tenha uma garagem. Pense, analise, ponha em papel todas as suas necessidades e o seu orçamento. Veja se o tamanho da kitnet que você quer vai caber no seu terreno e se vai estar dentro do seu orçamento. Se você não sabe calcular por metro quadrado o valor da sua kitnet, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu explico como que você vai saber o valor da sua kitnet, tá? Eu vou deixar aqui, você acessa, baixa a planilha, é super prático, e nela você vai conseguir estimar o valor que você vai gastar para construir, tá? Então, analise os prós e os contras e defina o tamanho da sua kitnet. Lembre que eu vou deixar as plantas para vocês entenderem, para vocês conseguirem ver questão de tamanho e layout, né? se adequa ao que você gosta. Lembrando que eu, como arquiteta, normalmente aqui nos meus projetos, eu faço kitnets entre 16 a 30 metros quadrados. Aqui no escritório é mais ou menos um padrão, o padrão mais ou menos, a média que a gente usa é em torno de 20 a 25. Eu gosto de manter esse tamanho, porque não ocupa tanto, e ela também não é tão desconfortável, não é tão apertada. Quando é um quarto sala, eu gosto de colocar 30 metros mais ou menos. Quando é uma kitnet, 23, 25, fica um tamanho ideal. Se o terreno não cabe desse tamanho, é claro que a gente vai apertando um pouco, mas sempre deixando a planta o mais funcional possível. Isso é muito importante, ter conforto ambiental, ter iluminação, ter ventilação. Isso é muito importante, principalmente em ambientes compactos, tá? E é por isso que eu me especializei nesse mundo de ambientes compactos, para trazer o maior conforto para quem vai viver nesses ambientes. Então, se você precisa de um projeto ideal, se você está querendo construir suas kitnets, não deixe de me chamar aqui nesse WhatsApp, tá? E fala comigo que eu vou ajudar você a definir o melhor tamanho, o tamanho ideal para suas kitnets. Não deixe de falar comigo que eu vou ajudar você. E se você gostou do vídeo, comentem aqui, fala a sua opinião, o que você achou, dê um like e não deixe de se inscrever no canal, que eu estou sempre colocando materiais bacanas aqui para vocês. E agora, no final, vão ter modelos de planta baixa para vocês analisarem e ver a metragem quadrada como ficou, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau!